Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje o novo prédio da Embaixada do Brasil em Londres e visitou a exposição Brasil no Coração. A presidenta Dilma Rousseff fez o descerramento da placa de inauguração do prédio da representação diplomática brasileira na capital britânica. A nova sede da Embaixada do Brasil em Londres tem instalações maiores que a anterior. A presidenta também fez a visita inaugural da exposição Brasil no Coração, que está na nova Embaixada brasileira. A mostra tem um sistema de realidade virtual em que o visitante poderá passear pelo Rio de Janeiro com imagens panorâmicas de 360 graus. Um dos objetivos é destacar a capacidade do país em sediar mega-eventos. O visitante terá à disposição vídeos e informações de cada uma das 12 cidades que vão sediar os Jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014.